Música Oi gente, tudo bem? Muito boa noite, começa aqui o programa Walter Pereira, sempre aqui essa terça-feira 21 horas em ponto, sempre aqui na Prime TV e também no canal Youtube do Walter Pereira São mais de, esse ano vão completar 19 anos aqui na Prime TV E através do Youtube do programa Walter Pereira, você assiste no mundo todo E antes de começar o programa de hoje, eu quero com a grande tristeza lamentar aqui o falecimento Do meu amigo, colega, jornalista, radialista, Jota Pacheco, lá de Florianópolis Por onde passou, foi sempre uma pessoa imparcial e com muita competência Nas emissoras de rádio e televisão, lá na nossa querida Floripa Fique com Deus, nosso Jota Pacheco, meus pesos, a família enlutada, tá bom? Vamos começar o programa de hoje, né? Trazendo aí a primeira música sensacional O mineiro Eduardo Costa decidando nessa terça maior Salta aí, vamos lá Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você Só falou, mano, tá tão sem graça O tempo passou e você mudou Das duas pessoas, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou, já passou a hora dela aparecer Já passou a hora dela aparecer Pra escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você Só falou, mano, tá tão sem graça O tempo passou, já passou a hora Duas versões, essa é a pior Se existem duas Duas versões, essa é a pior Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou a hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, chama ela pra mim Já passou a hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou a hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor De volta ao programa Walter Pereira Mandando um abraço para a grande Florianópolis Alô Florianópolis, Santa Catarina Que é na grande região lá no norte Do sul do Santa Catarina Sensacional, hein? Um abraço para Marataís São Paulo, Minas Gerais A nossa querida BH aqui Onde estamos morando, né? Onde estamos gravando o programa Aqui na nossa querida BH E também na nossa Piedade do Parapela O nosso distrito aqui No Gamaguimis É sensacional E aqui, pessoa que mora aqui Diz que vive 100 anos Todos eles aqui vivem mais de 100 anos, né? Eu tô acreditando E o governo Lula, hein? Que coisa feia, né? Que coisa feia, né, cara? Tá feia a coisa Não anda, não sai do lugar Continua a mesma coisa O Supremo Tribunal O governo Sei lá O exército nosso Que vergonha O nosso exército Tem mandado aí uns vídeos do exército Se unir os três Para derrotar o Bolsonaro Para tentar Tentar ou não Cospirar Contra a eleição de um ano passado De 22 Eu vou trazer um vídeo aqui agora Se eu morrer de rir aqui Vamos trazer a Luana Piovani Falando aí da Globo Dessa bendita televisão Solta aí a nossa Luana Sensacional Vamos lá Eu queria postar a foto dos meus filhos Eu tinha que postar o negócio da Amazônia Eu tinha que postar os golfinhos Era o Tubarão Era o Leonardo DiCaprio Era o 342 Era a Paula Lavine Dentro do nosso grupo Falando não sei o que Daí tem que ir pra Brasília Daí não sei o que mais E daí vamos não sei o que Do gay Vamos na manifestação A favor do GLS PUVXZ E não sei o que Eu falo Meu Deus do céu Mas dá muito trabalho Não tô conseguindo postar Eu bonita de biquíni E a atriz Luana Piovani Que se cansou E falou toda a verdade Do que está por trás Da militância artística E ainda disse Tudo que pensa Sobre o atual presidente Ela não se intimidou E chamou ele de analfabeto Vai estudar Disse ela É Parece que o amor Realmente não era verdade Confira Vale a pena ver até o final Amor O Brasil é só tristeza É só tristeza Eu lamento Assim Sem fim A vontade que eu tinha Era de comprar Todas essas casas Aqui ao meu redor Tudo em Sabe Encher com as pessoas Incríveis que eu conheço Que moram no Brasil E que eu queria que gastassem Menos pra ser feliz E que pudessem sair de casa Com seus celulares Fazendo seus stories E fotografando seus filhos E que andassem de bicicleta Em paz Sem medo de tomar uma facada Nem de serem roubados Porque o Brasil Cara, é isso O Brasil acabou O Brasil vive uma guerra civil Não assumida Os nossos números São de guerra Então É isso A gente Fechou de gás A gente é em Síria E esse morado É você que é uma pessoa Que sempre teve Amigos gays É um retrocesso É uma tristeza É um constrangimento Eu não aguento A gente ser representado Por pessoas que mal falam Bem a nossa língua Isso hoje Antes e antes E antes Eu fico constrangida Que as pessoas não estudam No nosso país Que as pessoas não sabem Falar a nossa língua Desde o presidente Não sabe se expressar Não diz uma frase coerente Não são inteligentes Então não pode ser Presidente do Brasil Pode ser no máximo Dona de uma microempresa Você entende isso? Não Cara Vai estudar Pelo amor de Deus Vai estudar Me faz esse favor Não perder o dedo Vai estudar Vai estudar Não pode Eu sempre pensei nisso Não pode ter orgulho De dizer Eu sou um analfabeto Não Você sabe o que Mandela Fez dentro da prisão? Estudou 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 Morreu de estudar Vai estudar Não pode Dar uma declaração Imbecil Não pode E você continua daqui Acompanhando as coisas do Brasil Não Graças a Deus Cara Estou numa zona tão neutra Porque assim Não me interesso mais pelo Brasil Sei as dores dos meus amigos Por causa dos grupos dos amigos Eles vão colocando as merdas ali Então não sei o que está acontecendo Aqui Não me sinto daqui Então não me interesso Pelo que está acontecendo aqui Então hoje Eu só Cuido Da minha vida Só Cara Me dava um trabalho Ser cidadã no Brasil Eu queria postar a foto dos meus filhos Eu tinha que postar o negócio da Amazônia Eu tinha que postar os golfinhos Era o Tubarão Era o Leonardo DiCaprio Era o 342 Era a Paula Lavine Dentro do nosso grupo Falando não sei o que Daí tem que ir pra Brasília Daí não sei o que mais E daí vamos Não sei o que Do gay Vamos na manifestação A favor do GLS Ter o VXZ E não sei o que Eu falo Meu Deus do céu Mas dá muito trabalho Meu Deus do céu Não estou conseguindo postar Eu bonita de biquíni Tem quatro coisas políticas pra fazer Tem cinco pessoas me pedindo coisas Absolutamente importantes E relevantes Eu preciso postar Já de volta No nosso terceiro bloco Mandando um abraço Para todo o Brasil É sensacional Quando há pouco eu falei Do governo aí Que coisa feia Não vai Estação sai do lugar O congresso não consegue Fazer nada O congresso não vai nada O Supremo é que manda O presidente só passeia Ele não entra em dois países Israel E também no Brasil Não vai no lugar nenhum Não consegue sair na rua Enquanto que o Bolsonaro Foi lá Domingo passado Lá naquela Imensidão Lá da Avenida Paulista Já estive lá Uma vez lá Dessa vez não deu pra ir lá Mas dá vontade Mais de sete Dizem que tinha Cento e oitenta mil E tem um maluco aí Da oposição Da esquerda aí Que não gosta de ninguém Dizem que tinha Trinta mil pessoas Pelo amor de Deus Ali deve ter um milhão Não digo Uma setecentas mil pessoas Tem Porque eu conheço Aquela avenida E a transversal Falei com o pessoal Lá de São Paulo Que é a transversal lotada Aquelas transversais Que fica na Avenida Paulista Sensacional Parabéns A convocação Do presidente Bolsonaro Tá bom? Vamos trazer aí O José Augusto Descilando Nessa terça maior Essa música linda aí Com o nosso Originais Sensacional Música antiga Mas muito gostosa Pra você que está assistindo aí Tá bom? Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua O teu olhar Oh, meu Deus E perder o teu abraço Enfim É assim Eu sei gostar O que fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar É isso eu não sei mais mudar É isso eu não sei mais mudar Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Entender o teu abraço Enfim É assim eu não sei mais mudar É assim que eu sei gostar Eu te amo Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Estamos de novo Estamos de volta com o programa Valter Pereira Sempre na cintura da Prime TV Sempre que eu digo é melhor Pra você Não esqueça meu e-mail em baixo O meu telefone o meu Instagram e também o meu Pix aí, não esqueça de mandar, ajuda a gente aí, manda qualquer valor aí, R$1, R$2, R$3, R$5, se você mandar R$100, pode mandar R$50, quanto for aí, para ajudar a gente a manter o programa no ar aqui, durante esse tempo todo, durante esse 19 anos no ar, que vamos completar agora em julho, sempre na sintonia com a Prime TV, também do YouTube, programa Valter Vereira, para o mundo todo, pessoal, esse dia eu encontrei com um cidadão aqui, olhou para mim, eu vi um programa do senhor no YouTube, é o senhor, falei, não, não sou eu não, é assim, eu acho que eu não ia mentir para ele e tal, aqui em BH, cara, aqui em Belo Horizonte, vamos trazer essa matéria desse cidadão, é um rapaz jovem que viaja pelo mundo todo com a sua Kombi, ele tem uma Kombi, ele dorme na Kombi, usa a Kombi, traz essa matéria lá do Senegal, lá na África, manda aí, só na caixa! Estamos aqui no meio do nada aqui no Senegal, olha só, ao redor aí, não tem nada aqui, e aqui é onde esse cara, o brasileiro aqui, Carlinhos Senegal, de Recife, morou por quatro anos aqui nesse quartinho de alguns metros quadrados apenas, a gente vai fazer um tour no quartinho dele aqui e falar da história dele, por que ele morou aqui por quatro anos, solitário, só que isso por um ótimo motivo que vocês vão entender aqui agora nesse vídeo, fala aí cara, por que você morou aqui, como é que você achou esse lugar aqui no meio do nada aqui no Senegal? Meu nome é José Carlos e eu sou conhecedor como Carlinhos Senegal, eu estava lá no Recife, minha mulher era gerente de um banco, eu era empresário, e a gente veio aqui no Senegal e viu a necessidade de investir na área de educação, então ela pediu demissão do banco, eu vendi a empresa e a gente veio para aqui e a gente descobriu que essa região é a região que mais precisa de escolas no Senegal, e a gente veio construir uma escola, eu tenho dois filhos, então minha mulher ficava com os meninos e fazendo o trabalho de tradução, porque ela fala línguas e tal, aí eu tive que construir esse espaço para eu poder ficar acompanhando o trabalho da escola. E o engraçado, porque tu comprou esse terreno, né? Isso, eu comprei esse terreno por oito mil reais, na época. Quantos metros quadrados de terreno? O terreno aqui tem mais de mil metros quadrados, acho que mil e trezentos metros quadrados. Caraca, mil e trezentos metros quadrados por oito mil reais, não é nada, né? Porque aqui tem a savana, né? E é uma área de agricultura, de produtores rurais, e eu fiquei aqui sozinho, e eu não tinha nenhum costume de ficar só, né? Porque no Brasil é muita gente, é muito movimento, né? Vamos entrar aí e a gente explica mais sobre essa solidão aí. Uma coisa que eu estou falando também é que cada ser humano passa pela sua jornada do herói. O que é jornada do herói? É você passar por um momento difícil aí da tua vida e dali você ir para o seu sucesso. Para quem joga D&D, é tipo você sair da taverna e ir para a aventura aí com você e com seus amigos. E como é que era a solidão, cara? Aqui, como é que é dormir aqui sozinho e sem proteção, no meio do Senegal? Eu deixava o carro lá na porta e eu tinha muito medo, porque quando eu passava do farol, eu disse, se algum bicho me atacar, então eu vinha com a faca e com a lanterna. E quando eu chegava aqui dentro, eu tinha que pegar água no poço, tem um poço que vocês vão ver aqui de cima, porque aqui não tem água encanada, aqui não tem luz elétrica, então eu tinha uma bateriazinha para carregar o meu celular, pegava água do poço, tomava banho, comia. Eu sou recifense, então eu gosto de rede, né? Eu botei já o gancho de rede aqui. E a rede era boa, ficou com medo. A rede era boa, porque aqui tem muito escorpião e muito bicho, aqui subia, você vai ver muito inseto, aranha, aranha morta, aqui escorpião morto, muita coisa, muito bicho. Escorpião morto. Aqui, e aí eu dormia de rede, mas era tudo bonzinho aqui, muito tranquilo. Só que a tranquilidade foi algo que eu comecei a me adaptar, porque em Recife eu era um executivo e eu tinha muita ligação, muito telefone aqui e o telefone não toca, você fica esquecido. Mas foi um momento que eu aprendi a diferença entre solidão e solitude. Solitude é você se encontrar com você mesmo, aprender sobre você, saber lidar com você. Então eu não estava sozinho, não era solidão, era solitude. E aqui você vê, não tem barulho, não tem nada. Ah, isso é muito legal, cara. Esse negócio de você estar sozinho, você que vê. Porque a galera não sabe, a galera que está aí, sempre está com alguém, tem vários amigos que pulam de namorada. Eu tenho um amigo agora que o bicho terminou o namoro e já foi para, deu uma semana e foi namorar com outra mulher de novo. Então a galera não consegue ficar sozinha. E era muito difícil para mim, porque eu tenho um TDAH diagnosticado, transtorno, déficit de atenção e imperatividade. Eu sou muito imperativo, então para mim foi um processo de metamorfose. Vim para aqui dizer, não, as coisas aqui são bem devagar. E devagar as coisas funcionam. Então para mim foi um tratamento psicológico, um tratamento para a minha alma mesmo estar nesse lugar tranquilo. Está vendo aí? A galera tem muitos problemas de ansiedade, essa galera hoje em dia, ansiedade. Olha, um lugar desse aqui, duvido que você tinha ansiedade aqui num lugar desse. Era tipo, era um, aqui você e você. Era muito calmo. Então aqui eu estudei filosofia, que eu me interessei muito por filosofia. Eu sou cristão, então eu trouxe a Bíblia de papel, porque se eu lia no celular, já já eu estava vendo coisa no celular. E aí eu trouxe a Bíblia de papel, comecei a grifar, estudar e comecei a refletir sobre os meus problemas. Esse lugar para mim é o meu lugar na Terra. Eu venho aqui pelo menos duas vezes no ano e eu venho lembrar que foi aqui que a minha vida foi transformada, que eu me encontrei comigo mesmo. Estamos de volta com o programa Valter Pereira, já aqui no quinto bloco, né? Quinto bloco, sensacional. Vou dar um abraço para o Melo. O meu pessoal aí da Prime TV, estarei aí no dia, cheguei, vou chegar aí no dia 31, no domingo e segunda-feira. Estamos no batente aí. Vamos fazer o programa ao vivo aí com muito, 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 bem que é com muito cafezinho da tarde, né? Coisa muito gostosa, um bate-papo gostoso, sensacional. Nosso abraço ao Luiz, o Alisson, o Daniel, a Nina, o Carlinhos e outro operador lá que não me lembro o nome agora, né? Tá bom? Nosso abraço para vocês aí. Continua com a saúde, para a família, para você, para os teus filhos. Sempre que é melhor você estar com Deus, que é um ótimo negócio. Sem ele, você não chega a lugar nenhum, tá bom? Vou mandar um abraço aqui, bem longe, lá para Manaus, né? Para Manaus, para a nossa querida Moçoró e lá em São José do Rio Pado, para a família Seconelo, aquela família tradicional que chegaram lá há muitos anos, né? Muitos anos, mais de 100 anos lá naquela querida cidade de São José do Rio Pado, próxima Campinas ali, tá bom? Para Elza, para Salete e também para a doutora Maia, que ela todo dia fala comigo aqui no nosso Facebook, no nosso Instagram, sempre conversando, falando de política aqui, que é muito bom. E todo mundo tem que participar da política, né? Todo mundo. Eu vou participar agora dessa campanha de prefeitura aqui. Estarei na rua, hein? Apoiando o nosso lado, apoiando a direita, você já sabe disso, tá bom? Vamos trazer o Cristi Ralf, desfilando na nossa terça maior. Manda aí, busca bonita, hein? Solta aí. Apoiando o nosso lado, Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Nem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu pulo com espumas O seu corpo novo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Parece nem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu pulo com espumas O seu corpo novo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu pulo com espumas O seu corpo novo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Voltando aqui no último bloco Já findando o programa Agradeço a vocês todos Que participaram com a gente Durante todo esse tempo Agora vão completar 19 anos No ar aqui na Prime TV E sempre procurando fazer De uma forma melhor Trazendo a programação Trazendo uma música bonita Um bate-papo Bastidores de Brasília A notícia E também a informação Sempre aqui No nosso contexto No nosso programa Há muito tempo Eu estou feliz Eu estou bem Graças a Deus Saúde melhorou Passei um tempinho meio ruim Mas estou firme Estou em pé ainda Tá bom? E não esqueça aí O meu e-mail Coloca aqui embaixo O meu e-mail O meu telefone Instagram E também O nosso Pix Que é importante Se você manda aí Uma ajudinha pro Pix Todo mundo pede Pix Eu não estipulo valor nenhum Você manda quanto você quiser Se você manda um real Pode mandar Eu vou saber Quem mandou pra mim ou não Pode mandar aí Que eu sei Vou dar conta Depois de semana que vem A gente fala aqui Não vou falar que você mandou Um Pix e um real Eu vou dizer que você Colaborou com o meu programa Tá bom? É isso aí Vamos chegando No ponto final do nosso programa Prometendo voltar na próxima Terça-feira Se Deus quiser Fique com Deus Muito boa noite Reze bastante Pra ver se esse país melhora E nunca perca a esperança Quando você pensar Que a noite está muito escura É porque está perto do amanhecer Tá bom? Vamos trazer o Raça Negra Com Zezé de Camargo Luciano Encerrando o programa Nesta terça maior Boa noite Até semana que vem Fique com Deus E até lá Tchau, 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 tchau No mel do seu beijo Tchau, 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 tchau E leva junto com você Tchau, 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 tchau Dois filhos de Francisco, de Vé de Camasco e Luciano Raça negra A voz para cima, senhor Meu, seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Por quê? Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertence Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração não é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor que aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertence Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração não é o seu lugar Meu corpo é todo meu Medíbulo é todo meu